Música Trazendo informações diretamente aqui da Quinta SDP aqui em Pato Branco Informações do setor policial, nas últimas horas foram identificados Os autores desse homicídio foi registrado essa semana junto ao bairro São João Onde foi vítima o jovem Tiago de Almeida Nós vamos conversar nesse momento com a delegada adjunta da Quinta SDP A doutora Franciella Alberton Falando, então, identificado, a partir de agora, doutora, qual é o procedimento? Na verdade, a partir do momento que foi encontrado o corpo Por volta das três horas da madrugada de ontem, no bairro São João A Polícia Civil iniciou as investigações E foram identificados três rapazes que estariam com a vítima Momentos antes dela ser morta Esses rapazes foram conduzidos até a Quinta SDP Só que eles negavam ter presenciado a autoria Negavam ter presenciado os fatos E diziam nada a saber O que nos levou a acreditar que eles seriam os autores desse homicídio Mas, no decorrer do dia, as investigações prosseguiram A equipe de investigação fez várias diligências no bairro Até que identificamos, então, os verdadeiros autores E começamos a procurá-los Porque, segundo informações, eles estariam foragidos no mato Com essa notícia foram novamente desenvolvidos os três suspeitos iniciais Então, como já tinham sido identificados os verdadeiros autores Eles acabaram confirmando que presenciaram o homicídio E confirmaram a identificação desses três autores As diligências continuaram e, por volta das cinco da tarde de ontem Dois dos autores se apresentaram Sendo um deles menor de idade, 17 anos E o outro, o Zaqueu Trindade Ambos moradores do Bairro São João também Quais seriam os motivos que eles alegaram? Segundo eles, o menor, esse menor de 17 anos A vítima, há sete anos atrás, teria participado do homicídio do pai dele E também a vítima faz parte ao grupo Contrário ao grupo do Sul Que foi morto no dia 25 de dezembro Que, inclusive, a esposa do Sul, ela é prima desse menor Então, é uma briga já antiga A cada pouco há rivalidade entre esses grupos E acabou nessa morte violenta Esses rapazes se apresentaram e estão em liberdade Qual o procedimento a partir de agora, doutor? Como eles se apresentaram voluntariamente Não houve condução Não pôde ser feita a prisão em flagrante Eles foram interrogados e liberados em seguida O inquérito está sendo concluído Como esse terceiro participante Ele ainda se encontra foragido Não conseguimos localizá-lo O inquérito será concluído Com oitiva de algumas outras testemunhas faltantes E, assim que concluído, será remetido Para o Ministério Público oferecer a denúncia